E aí galera que fala o Marinal, estou aqui providenciando mais conteúdo CV10, trazer o recap da nossa guerra contra esse clã que é Mecha Alliance, tá? Trazer todos os nossos ataques, a gente deu 12 PTs nessa guerra, a gente fechou todos os CV10 dos caras com apenas 27 ataques, então foi um desempenho extremamente alto, um desempenho que eu gostei Eles acabaram tendo uma vantagem meio filho da puta porque a gente tinha 5 CV11, tá? Eles tinham 7, tá? 2 CV11 a mais, mas a consequência disso é que a gente tinha 4 CV10 a mais A gente tinha 16 e eles tinham 12, tá? Então eles vieram com 2 CV11 a mais, a gente veio com 4 CV10 a mais, mas mesmo assim a vantagem era deles, tá? Eu sempre falo que um CV11 full nesse tipo de guerra equivale a 3 CV10, eles tinham 2 a mais, equivale a 6 CV10 A gente só tinha 4 a mais, então em si acabou prejudicando, tá? Nesse ponto, mas mesmo assim a gente fechou tudo Sobre o Bastante 11 vs 11, coisa que eu gostei, tá? Então vamos iniciar, essa guerra foi um pouco diferente porque o Arley não pôde atacar Nessa guerra eu acabei atacando nas contas dele, o Bernardo também não pôde participar muito Ele só atacou na Japa nessa guerra E o que aconteceu é que eu ataquei uma porrada de contas, tá? Eu fechei praticamente todas as vilas, tá? Das 12 eu fechei 9, tá? Então aqui em cima foi tudo eu que dei PT, cara Simplesmente eu fui pegando as contas e fui atacando e eu tava com a cabeça boa nesse dia, entendeu? Sabe quando a tua cabeça tá livre assim e os ataques em meio de vão encaixando E tu vai prestando atenção em pontos, entendeu? Que normalmente tu não presta se tu tá meio que atacando na correria Foi exatamente o que aconteceu, cara Eu fiz 16 ataques e eu dei 9 PTs nessa guerra, tá? Então, essa base aqui, o PK tinha atacado, tinha dado um feio Ele comentou pra mim que Lallum quebraria esse layout Eu concordei com a ideia dele de Lallum quebrar esse layout Só que eu não gostei da forma que ele fez o Suicide Heroes, tá? O drop dele foi até interessante Só que o jeito que ele usou o casal Tipo, a ideia dele era pegar essa X-Besta, Torre do Mago e Inferno Mas eu não gostei de pegar essa X-Besta Essa aqui não direciona tão bem o drop Ele quer matar, obviamente, o castelo nessa defesa Ele é um castelo com Baby 3 Valks Então só tem o Baby Uma das fraquezas desse tipo de castelo Baby 3 Valks É exatamente só ter o Baby, você conseguir matar o Baby no drop O fato de não ter a bruxa, entendeu? Porque a bruxa invoca a caveirinha Dificulta pra você pegar a rainha, entendeu? Mesmo ela morrendo com facilidade Pros Lallups e pro Veneno Só que a caveirinha já tem Então, tendo só o Baby A variação de Lallum matando o castelo no drop funciona Então aqui eu consigo matar o castelo com extrema facilidade Porque os dois Lava dropados nessa defesa aérea aqui Não morrem pras infernas, entendeu? Então aqui é um ponto muito vantajoso pra eu matar o castelo Além do que porque o Veneno pega a rainha também, entendeu? Fica uma porrada de Lava Pup Finaliza o castelo e a rainha nesse posicionamento Então, obviamente, eu não concordei com o PK de pegar essa X-Besta Tem que pegar essa X-Besta, entendeu? Que é direcionar melhor o drop por essa posição E como é que eu faço pra pegar esse setor, tá? Percebo que é importante eu colocar a rainha nesse posicionamento Por quê? Porque pra ela irritar Porque provavelmente o Rei vai limpar tudo isso aqui, entendeu? A ideia era o Rei limpar tudo isso aqui Eu preciso colocar a rainha nessa posição, tá vendo? Porque nessa posição ela vem pra X-Besta Ela não roda por mais em lixo, entendeu? Então eu não solto a rainha, por exemplo, aqui, ó Nessa posição Porque senão, se ela ficar nesse posicionamento Ela roda por mais em lixo Eu precisava colocar a rainha exatamente aqui, ó Era aqui que eu queria colocar ela Por isso que eu soltei ela nesse posicionamento Pra depois que o Rei limpar tudo Ela fazer essa trajetória, ó E vir irritar o armazém de ouro Mais ou menos desse posicionamento Entenderam? Então foi exatamente isso que eu fiz, ó Eu soltei o Mago naquela posição Rei e o Mago Pro Rei vir pra cá Pra essa parte superior E limpar tudo aquele posicionamento Agora eu solto a rainha Olha só onde eu soltei a rainha, tá vendo? Esse foi a sacada monstra Por isso que quando eu faço Configuração de Suicide Heroes Como eu já tenho experiência com isso Normalmente eu consigo pegar Aquilo que eu quero pegar, entendeu? De vez em quando eu dou uma Asnubada Erro, ó Tá vendo? Olha só onde tá O posicionamento da rainha Tá vendo? E agora ela vai pegar O setor que eu queria pegar, ó E direcionou muito bem o drop, tá? Esse cara deixou o Inferno exposto Não sei porquê Embora Inferno single exposta Você não consegue aproveitar tanto No AUK Igual se fosse multi Mas mesmo assim Facilitou Agora eu vou dropar Esse cara tem uma Tesla Troll Coisa que eu Que eu não sabia, tá? Na verdade eu poderia ter visto Pelo ataque do PK Mas isso aqui Eu não prestei tanta atenção Isso aqui Dropei o Veneno Aquela Tesla Troca Eu vou prejudicando um pouco Aqui eu vou dar um pouco de sorte Que a rainha vai Vai imitar nesse ataque, ó Dropei o Balão aqui Pra quebrar essa Torre do Mago Porque ela vai vir aqui E vai irritar o Baby Drago Vai finalizar o Baby Drago Nem sei se ajudou tanto Porque o Baby Drago Ia morrer pro Veneno Mas Ela imitou, ó Peguei a rainha do cara E tem uma cura pro final, tá? Vai ficar até um pouco puxadinho Porque esse cara tem que haver Em modo aéreo Ali eu enchendo a porra de saco Mas mesmo assim Meu drop foi bom Então As últimas duas Torres do Mago Eu neutralizei com uma cura Tá? E essa Torre do Mago aqui Eu neutralizei Dropando o Balão E essa relação em cima Então Perceba que aqui Tinha um postulamento Que eu precisava curar E aqui tinha mais uma Torre do Mago Então eu precisava Neutralizar dois postulamentos Um neutralizei com o Balão Outro com uma cura, tá? Eu achei que duas flores Ia funcionar melhor E funcionou, então Eu achei com apenas um ataque Essa vila, tá? Essa foi PT na base número 8 Base número 9 Fui eu que dei PT Com a Imperado Que é a conta do Arley Essa base aqui Eu dei dois feios De Golbolalum nela Tentei entrar nessa posição aqui Entrar exatamente aqui Afunilando Esse postulamento O primeiro feio Foi porque tem uma bomba preta Nessa posição Eu soltei um baby Pra afunilar Entendeu? E a bomba preta matou o baby Já fiquei puto Nossa, eu fiquei puto pra caralho Quem é o doente Que bota uma bomba preta Bem aqui nessa posição Soltei um baby No quartel negro Pra afunilar Hippie, baby Aí não consegui afunilar E dei feio Porque a rainha rodou Pra parte de cima Aí eu repeti Obviamente Desarmando a bomba preta O bonde entrou aqui Só que não teve tanto valor Eu não consegui levar Tudo aquilo que eu queria levar Sem uma cura Porque eu usava Uma cura pro drop Porque aqui Tinha uns quatro tesla Nessa posição Então eu precisava entrar Sem cura Aqui na parte inferior Só que não deu conta A minha entrada Golbou Sem cura aqui Não conseguiu chegar Até essa defesa aérea Entendeu? Aí ficou muita coisa Pro balão finalizar E não deu Tá? Aí eu basicamente Vi que esse hit Não iria funcionar Eu optei por fechar De hogs Entrando nesse postulamento Pra pegar as quatro teslas Tá? Eu também verifiquei Que tinha duas caveiras Em moda aérea Coisa que prejudicou Pra caralho O meu drop aqui Na parte superior Entendeu? Então o fato De ter caveira em moda aérea O fato de ter quatro tesla E o casal Nessa posição Eu entrei com dois golems De onze ballers Na verdade Eu entrei com dois golems De nove ballers Porque dois era só Pra funilar Nesse postulamento Perceba como eu faço Um drop rápido De tropas Porque os golems Estão apanhando bastante Aqui Na verdade Aqui é um Um postulamento interessante Pra você entrar com o gole Porque o golems Não toma tanto dano As xbs estão todas Na parte inferior Então o golems Entra full life Nesse tipo de configuração Tanca pra caralho As teslas E aqui Não tem bomba gigante Não precisava funilar Só tem um baby Só tem rainha Pra funilar esse lado Dois ballers Pra usar o kick dele No Armazém de dark Pra levar a torre arqueira Que está atrás O baby A minha ideia era A minha ideia era Rainha funilar a torre arqueira Só que eu dei sorte aqui Porque o baby Vai imitar E vai levar a torre arqueira Então esse baby É mitão E soltei o bond Perceba como o golems Tá full life ainda Agora o golem Vai Tancar Muito Olha só E tá entrando O bond O funilamento Foi muito bem feito Ó Meti um veneno Ali naquela posição Eu poderia Eu deveria ter dropado Dois venenos Na saída do castelo Eu não sabia Que tinha tanta caveira Em moda aérea Acho que tinha Um aterrestre E duas aéreas Então eu deveria ter dropado Dois Que vai sobrar o veneno Nesse ataque Olha só O kick do baller Acho que no dispersor Vai levar a inferno Caralho Esse kick do baller Foi monstro E agora o drop de hogs Eu Eu tô muito melhor De hogs Eu tô fazendo Uns drops de hog Mito Como é que eu tô dropando Eu tô dropando Uma quantidade Média de hogs No começo Por exemplo Acho que eu tinha o que É 19 hogs 19 hogs Mais 7 do castelo Dropei 12 6 e 6 Aqui tem muitas defesas Eu vi que nessa posição E tinha muitas defesas Então a primeira coisa Que eu fiz Foi curar Tá vendo Curei E agora Aproveito que essa torrequeira Tá distraída Com esses hogs Aqui Tá vendo E dropo Hog em cima dela E vou cadenciando Aqui Perceba Eu tô fazendo Muito mais surgico Aqui eu me equivoquei Dropei muito hog Nessa torrequeira Eu deveria ter dropado O castelo de hog Nessa posição Apenas o castelo E guardado Os últimos 4 hogs Pra dropar nessa torrequeira Porque o que vai acontecer No final aqui É uma das coisas mais prejudicial Quando você faz um hit de hog Que é muitas defesas focadas E os hogs tudo junto Olha só o que vai acontecer aqui Ali eu fui forçado a curar Porque tinha torre de bombas Vou ter que curar no final também Tá vendo Olha o que vai acontecer aqui Vai ter todas as defesas Hitando os hogs ao mesmo tempo E os hogs agrupados E não espalhados Tá vendo Isso aqui é péssimo Deveria ter hogs nessa torrequeira Por isso que eu deveria ter guardado Nos 3 ou 4 Pra dropar agora nessa posição Aí tava um pouco mais espalhado O que vai acontecer aqui Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 se for contar o morteiro Todas irritando os hogs E os hogs só estão focados Na x-besta Por isso que eu vou Nesse tipo de situação Mesmo com uma cura Você na grama Ele às vezes perde os hogs Entendeu A cura não dá quanto segurar Mas como tinha bastante hog Naquela posição Eu consegui finalizar Faltou espalhar um pouquinho Mais no final O espalhamento dos hogs No começo foi bom E fechei Sobrou um veneno Então um ataque Relativamente simples Um gobo roll básico Embora Embora é básico A entrada foi bem feita O funilamento foi bom Todo mundo Coloquei todo mundo no meio E o drop de hogs Também foi bom Gostei desse ataque Deixa eu ver Eu vou mostrar Um outro ataque de hogs Pra mostrar pra vocês Como é que eu tô fazendo A configuração de De drop Acho que foi PT na 13 Ou na 11 Foi na 13 Eu vou mostrar os PTs de hogs primeiro Então Pra ir comentando pra vocês Esse PT aqui foi top Esse PT foi top Eu fiz uma das configurações Que eu tô fazendo mais ultimamente Que é a entrada Que é entrada sem pulo E quebrando duas camadas de muro Eu dei um PT assim Contra o crunch time Eu quase dei PT assim Contra o night war Sempre que eu consigo Fazer configuração Que eu faço uma entrada Com golem Quebrando dois muros Usando o efeito da fúria Mais quebrador de muro Pra quebrar uma segunda camada Eu faço isso Tendo quatro curvas pros hogs Então aqui Essa base Eu tive o privilégio De ter scout nela Eu sabia que tinha Uma bomba preta Nessa posição Esses caras entupiram De bomba preta Lá de fora do layout Enchou a porra de saco Porque Tem ataques Tem que ficar tomando cuidado Aqui ó Esse aqui é um conhecimento Já pra vocês Temos uma torre aqui exposta Junto com o coletor próximo Um gigante e dois baulers Quebra ela Se for full Se for uma torre aqui Mais dois baulers Dá 17 espaços De tropa Entendeu Isso aqui Já afunila Essa posição Entendeu Além de limpar Se eu tivesse soltar balão Aqui teria que ser Três balões Porque dois não iriam dar conta Mais um mago Então já iria dar 19 Eu iria desperdiçar um pouco Então ao mesmo tempo Que isso aqui limpa E existe a chance Do balão Muitas vezes O balão Pode ser que chame o castelo Aqui nessa situação Não é Não tem chance De acontecer Mas existem algumas situações Que pode ser que chame o castelo Então É importante a presença Do gigante irritando A torre arqueira Se aqui estivesse atrás Do muro Não daria certo É importante o gigante Dar um pouco de dano Na torre arqueira Porque só o kick do balão Aqui Como isso aqui tem menos vida A torre arqueira não cai Mas o fato do gigante Dar um pouco de dano Então Só tem um golem Só tem um baby Só tem um mago Para agilizar Porque eu sabia que o rei Era pular em cima do golem Quebrador de muro Teste E O balão Afunila toda aquela Lateral Estou esperando o golem Vim um pouco Quebrei E agora eu vou soltar Só quatro balas Porque eu sabia que não tinha tesla Nessa posição Percebam Aqui não tem muito dano Não tem basicamente nada aqui Só uma x-besta irritando Tá vendo E As x-besta As outras duas estão aqui Na parte inferior E não tinha tesla Então só quatro balas E agora vem a minha sacada Depois eu vou fazer uma quebra de muro Nessa posição Construção mais próxima É a torre de bons Que é o altar do rei Tá dois quadrados Mais pra trás Solto três quebrando de muro Mito lá atrás E meto a fura em cima Isso aqui eu economizo o pulo Tá vendo Isso aqui poucas pessoas fazem Tem esse tipo de execução E é por isso que eu dou tanto PT Entendeu E é por isso que os caras Sempre ficam desconfiados Porra Que esse cara aí Tá abrindo as camadas de muro Na entrada com golem Mas eu faço isso direto E agora vem o drop de rogs Agora que vem a mitagem Eu tô muito melhor Dropando rogs Novamente Essa base Tá vendo aqui O que tem no centro desse layout Tem basicamente Dispersor e defesa aérea Eu não preciso de 500 rogs Aqui no meio Entendeu A maior parte das defesas Está aqui Na parte inferior Tá vendo Olha o tanto de coisa que tem aqui Tem um canhão Uma torre arqueira Então nesse tipo de layout Eu nem sei quantos rogs Eu tinha pra dropar Mas acho que eu dropei aqui uns oito Aqui eu vou dropar Mais uns oito Então por exemplo Uns 16 rogs aqui no começo Vou curar Porque aqui tem uma bomba gigante E eu vou fazendo o surge De cor aqui por baixo Quando é o momento certo De você soltar os rogs Por exemplo Eu não posso soltar rogs Nesse canhão já Entendeu Porque senão ele vai morrer Pra essa torre arqueira E obviamente vai ser irritado Pelo canhão Existe meio que uma sincronia Entre os rogs dropados Na parte inicial E os rogs aqui de baixo O tempo certo de você dropar É quando essa defesa Se distrai com os outros rogs Entendeu Olha só Esse canhão já está distraído Com aqueles rogs Junto com a torre arqueira Eu já deveria ter dropado O rog aqui Aqui eu demorei A partir do momento Que essa defesa Se distraiu com os outros rogs Você dropa o rog em cima dela Olha lá Dropei alguns rogs ali Tá vendo E Foi até um pouco lento Aqui eu me equivoquei Dropei dois rogs aqui atrás Aqui foi a doença Porque eu fui dropar dois magos Só que o rog estava selecionado E acabei fazendo essa merda Mas Coisa que acontece Tá vendo Esse canhão se distraiu Com os rogs Dessa lateral Dropei rog em cima dele E agora eu estou esperando Essas defesas se distraírem também Se distraíram Agora eu vou dropar o castelo de rog Nessa posição Entendeu Então é o tempo certo É quando as defesas Começam a irritar os outros Assim que você vai fazer no Surgical Obviamente Se fosse uma situação Contrária Que aqui tivesse um monte de X-Best E Tesla aqui no meio Aí é melhor dropar mais rogs Entendeu Tem uma porrada de rogs Quando chegar nessa posição E você cadencia poucos Mas particularmente Nesse tipo de variação de layout Não era isso que aconteceu E vai sobrar uma cura nesse ataque Pelo fato de eu entrar sem pulo Com a virinha O veneno para os esqueletos E já era E isso aqui O que diferencia É quando eu estou Num dia com a cabeça fria Atacando bem de boa Assim cara Tranquilaço Num dia que eu estou meio nervoso Num dia que eu estou meio agitado Num dia que eu estou meio cansado Às vezes eu chego cansado Olha só o que eu estou fazendo Estou segurando um mago Por que eu estou segurando esse mago? Exatamente para ver o caminho Que os rogs vão tomar Antes de soltar ele Eu vi que os rogs nessa posição Vão passar por esse posseamento Deixando a cabana de pé Olha lá A partir do momento que eu vi Que os rogs passaram Sem deixar a cabana de pé Só tem o mago Na cabana Entendeu? Isso aqui é Tipo De vez em quando Eu não presto atenção Nisso daí Mas quando a minha mente Está trabalhando em 500% Acontece esse tipo de coisa Entendeu? Aí eu não dou feio Por causa disso Eu estou bem mais esperto Com esse negócio de cabana E dar feio time A porra toda Então já mostra que Eu estava Numa guerra boa Entendeu? Aí deixa eu ver PT na base No 11 Também foi de rogs Esse aqui foi um PT top Gostei dessa avaliação Essa entrada Tá? Percebam Fiquei um certo tempo Analisando esse layout Como é que eu iria fazer Eu cheguei à conclusão Que eu tentei Eu testei com o CV9 Essa entrada Minha ideia era soltar um baby Junto com a rainha Nessa posição Obviamente com o CV9 Eu torci para não ter Tesla Nesse posicionamento E felizmente não tinha Tesla Porque se tivesse Poderia complicar a minha entrada Aí não iria dar certo Minha ideia era soltar um baby Rainha nessa posição O baby tanca a torre arqueira E a rainha limpa Depois da rainha limpar Isso aqui Roda para o lado esquerdo Afunilando esse posicionamento E afunilando esses dois Armazém de Lichir Aqui era bem de boa De afunilar também Soltava um golem Quebrava no canhão E metia o bonde aqui para o meio Se eu meter o bonde aqui para o meio E jogar um pulo bem na x-besta Olha o tanto de coisa Que eu acesso Da base Eu levo dois x-b Duas dois do mago Casal Uma porrada de coisa E aqui a gente sabe Que não tem bomba gigante Não tem espaço Para ter bomba gigante Aqui Se tiver bomba gigante Vai estar atrás da inferno Só que até o Bowler Chegar nessa posição Ele já levou a base inteira Entenderam? Então poderia Ah, aqui tem uma bomba gigante Mas grandes merda Até o Bowler chegar aqui Depois que as tropas Chegaram aqui Eu já levei tudo Então eu sabia que Uma entrada com o golem e Bowler Nessa posição sem cura Iria acabar completamente Que esse layout A única coisa que eu precisava fazer Era meter uns 10 Bowler Nesse setor aqui Então eu cheguei à conclusão Que era melhor Afunilar por essa lateral Então esse afunilamento Com Baby Rainha Cara, foi monstro Só que daí o David Repetiu o meu scout Irritou E ele teve alguns problemas Porque essa tesla Que tem aqui Abriu o golem Abriu os Bowlers Entendeu? Então eu cheguei à conclusão Que era melhor entupir De mago nessa posição Para quebrar essa tesla Rapidamente Quebrando rapidamente Soltou os Bowlers Nessa posição Todo mundo entra Então teve um scout E teve um ataque Do David Aí eu ataquei a base E ajustei Então eu soltei dois servos Exatamente para agilizar A limpeza dessa posição Para quando eu soltar Os magos aqui embaixo Eles já quebrarem Rapidamente a tesla Então o Baby Baby tankando A torrequeira E a rainha Vai afunilar Aquela lateral Cara Esse afunilamento Foi monstro Infelizmente o Baby Vai morrer um pouco cedo Mas a torrequeira Vai dar praticamente Nenhum dano na rainha Agora A tesla foi ativada Dropei uma porrada E mago Acho que eu dropei Três ou quatro magos Exatamente para limpar Rapidamente Porque quando o David Irritou Essa tesla demorou Para cair E o Bowler fez isso aqui Veio para irritar a tesla Então eu sabia Que era importante A tesla estar quebrada E agora Dropei até o Bowler Um pouco mais para lá E o mago quebrou a tesla Agora entrou o bonde Cara Esse afunilamento Foi muito bom Olha só Está todo mundo ali no meio E eu Olha só Esse kick do Bowler Emito Kick do Bowler na tesla Vai levar a inferno Que está atrás Olha só Caralho Puta que pariu Esse ataque Não foi fair play Porra Só o cara Usa o kick do Bowler Na tesla Para levar A inferno Mas Fazer o que As vezes o cara Dá essas cagadas monstros Olha só Que a minha entrada Vai levar Tudo Acabei com o layout E agora Novamente Aquela cadência Dos rogs Eu estou muito mais Esperto com o rog Estou monstro Nesses drops Cadenciando Tem oito rogs Para ir dropando Perceba Estou esperando Estou esperando Estas defesas Se distraíram Dropei Agora vou curar Porque aqui tem a torre de bombas Curei Até demorei um pouco Nessa cura Curei aqui Infelizmente a cura Não pegou os rogs De cima Mas o castelo de rog Nessa posição Para ir direcionando Para essa parte superior E é assim que eu estou fazendo Entendeu Eu solto 15 16 rogs No começo E vou ponteando Os outros Nas defesas Da parte externa Caso não esteja tudo No meio E olha lá O que vai acontecer E tem mais uma cura Para o final E fechei Olha só Tá vendo E já era PT top Nessa base Gostei Eu gosto de ir De gobo Embora Gobolalum é legal O pessoal do meu canal Sabe que eu nunca Tá vendo E aquele mago Quebrando a cabana Lá em cima Novamente Entendeu Minha mente Trabalhando em 500% Não vou dar feio time Nem fodendo Quando eu estiver Num dia assim O pessoal do meu canal Sabe que eu não curto Muito o Alki Entendeu Embora eu faça Algumas configurações Mas eu acho Entradas com golem Muito bonitas Entendeu E foi PT Na base número 13 Na 14 Na 14 Foi eu também Mas Na 15 Foi Rogs Eu acho Ah Na 15 Eu ajustei Um ataque do Kalia Eu vou mostrar Porque A execução Faz certa diferença Deixa eu ver O ataque do Kalia Acho que foi com a Warrior Que ele fez Nem sei qual ataque Foi com a Warrior É Percebo Não, não Não foi com a Warrior Foi com a própria conta dele Foi com a Kalia mesmo Ele teve um ataque Que ele quase fechou Que eu ajustei Houveram alguns equívocos Na configuração De drop dele Percebam Foi esse ataque Que eu ajustei Então Alguns pontos A serem notados Nessa posição Primeiro A demora Para se afunilar Eu não gostei Da demora Para se afunilar Porque aqui ele está entrando No centro de vila Entendeu Nessa posição Aqui As tropas vão demorar Para levar isso aqui Então tu não precisa Ficar preocupado De Ah Eu vou Esperar Para soltar as tropas Entendeu Você pode soltar As tropas Nessa posição Enquanto o afunilamento Estiver ocorrendo Porque as tropas Vão demorar Para limpar isso aqui Até limparem O afunilamento Já está pronto Entendeu Então olha só O que ele vai fazer Aqui Alguns pontos Que ele se equivocou Primeiro Ele soltou o golem Nessa posição Eu não gostei tanto Ele poderia estar Afunilando essa lateral Antes mesmo De soltar o golem Nesse posicionamento Porque o baby dragon Junto com o mago Consegue limpar Essa posição Porque o canhão Irrita O mago consegue limpar Essas construções aqui Sem o canhão Matar ele E o baby dragon Sozinho consegue Tancar essa torre arqueira Sem morrer Nesse posicionamento Ele dá conta De tancar apenas A torre arqueira Então o afunilamento Da parte inferior Deveria ter sido feito Antes de se soltar o golem Uma das coisas Que vai prejudicar É porque ele vai ter Que ficar segurando Os ballers Até o afunilamento Da parte inferior Estar acontecendo Tá vendo Olha Ele vai ter que segurar Os ballers agora Porque ele fez isso E o golem Está apanhando de graça Porque a rainha Já poderia ter sido Solta nessa posição Tá vendo Agora ele soltou a rainha Só que olha o tempo Que ele perdeu Agora o golem Já está com Metade da vida Soltou o rei Soltou o quebrou Dímulo o teste Obviamente Estava atacando sem scout Então tudo bem Nesse ponto E olha o tempo absurdo Que ele demorou Para soltar os ballers Eu não gostei disso aí Olha ali O golem entrou morto Tá Ele jogou um pulo Ali no meio Também não gostei Por quê? Porque a rainha Nessa posição Tem acesso a x-besta Entendeu? Se a x-besta Tivesse um quadrado Mais para trás Ou dois quadrados Existia um certo motivo Para se jogar um pulo Nessa posição Mas eu não gostei Desse pulo Foi inútil Entendeu? Porque O que o pulo Vai dar acesso Vai dar acesso Aos infernos Mas você não precisa Para levar ao inferno Você vai apenas prejudicar O seu drop de rogs Depois A sua entrada Porque esse aqui Só vai matar As suas tropas Entendeu? O rog leva com facilidade Isso aqui Então esse pulo Foi desnecessário Completamente E Ele meteu a fúria Só que agora Ele basicamente Já desperdiçou bastante Infelizmente Essas tropas Acabaram abrindo um pouco Mas isso aqui Coisa que acontece A tesla acabou prejudicando E Olha lá Ele vai Ele chegou até o centro Só que novamente Tá vendo? O pulo não deu acesso Para levar mais nada Da base Porque a rainha Nesse posicionamento Conseguia pegar As duas xbestas Entendeu? Não existia muito motivo Para isso ter acontecido E agora Tá dropando os rogs Ele vai se equivocar No drop de rogs Porque ele vai fazer Aquilo que Eu comentei para vocês Ele vai dropar Todos os rogs juntos Só que temos defesa Aqui na parte superior Tá vendo? Olha lá Ele simplesmente Dropou tudo Ele não cadenciou muito bem Ele dropou o resto Aqui nessa posição Ele até tentou Ter uma certa cadência Mas como ele fortaleceu Demais a entrada Com o Valk A porra toda Vai acontecer Aquela merda Aqui na parte superior Que acontece Tá vendo? Os rogs São alvos de muitas defesas Tá vendo? Olha aqui Tem muitos rogs agrupados E as defesas superior Estão fudendo eles Essas duas Dois arqueiras E essas três Dois arqueiras Tá vendo? É que o rog Não vai dar conta De finalizar Junto com o rei Junto com a porra toda Não tendo tanto Suporte Tá? Das Das tropas Olha ali E não deu Então o fato De desperdiçar O pulo O fato De ele levar Mais tropas Para a entrada E o fato Também dele Demorar Para ter feito Afunilamento É coisa que prejudicou Então eu peguei Esse ataque Eu gostei A ideia foi boa Só que faltou Execução Entendeu? Faltou melhorar Esse ponto E Eu peguei Irritei a base Então eu fiz Tudo que eu falei Que tinha que ser feito Fechei com apenas O ataque Olha só Eu basicamente Primeiro Primeira coisa que eu percebi Não tinha caveira Em modo terrestre Importante vocês Perceberem isso Não tendo Não tem porque Tem dois venenos Para os rogs Não tem porque Usar veneno Para as caveiras Meti dois venenos E saí do castelo Enfraqueci Para caralho A minha entrada Porque eu sabia Que a maior porção Das tesas Estava nessa Na parte superior Muitas defesas Aqui em cima Então eu levei Apenas seis ballers Um baller Para o funilamento E cinco ballers Para entrar Eu sabia que se eu fizesse O funilamento rapidamente O golem Iria entrar full life Ou com bastante vida E o fato de eu meter Dois venenos Na saída do castelo Eu não precisava De muita coisa Aqui embaixo Entendeu E tirei obviamente O pulo Que ao meu ver Foi desnecessário Então eu iniciei O funilamento Aqui embaixo Exatamente para essa parte Estar afunilada Quando eu soltar o golem Assim eu já saí Dropando todo mundo Que nem doido Percebo Esse mago Eu não soltei De qualquer jeito Soltei num possemento Para ele levar Essa broca Olha lá A minha ideia Era que o mago Levasse a broca Porque se eu levasse Essa broca Eu tinha certeza Que eu não precisava Ficar esperando Nessa posição Esse mago Dropava que nem um louco E olha só O que aconteceu Soltei o golem Soltei o baú Já soltei a rainha E agora Já vou soltar os baú Aqui não tem Que ficar esperando O golem está apanhando E a lateral Já está afunilada E temos um centro de vila Que vai levar Muito tempo As trocas irritadas Já saí quebrando o muro Percebo O golem dele Entrou com Morto praticamente O meu está entrando Com metade da vida Está vendo Dois venenos Na saída do castelo Então existiu Uma diferença monstro Nessa execução De entrada E eu vou levar Basicamente a mesma coisa Que ele levou Sem o pulo E sem as Valks Basicamente pegou A troca do castelo Eu tenho 35 Rogs E agora eu vou fazer O que eu falei Que era melhor ser feito Eu até acabei Portando por dropar Por essa posição Porque eu imaginei Que a rainha Ia pegar essa X besta Estou cadenciando Um pouco melhor E vou dropar a Rog Lá em cima Nas dois arqueiras Dropei dois E dropei o castelo de Rog Percebo como O meu drop Está muito mais espalhado Ó E eu vou conseguir finalizar Com muito mais facilidade Porque agora os Rogs Estão E ali eu tenho mais Rogs Obviamente fez uma certa diferença Mas o drop foi mais espalhado Está vendo E eu consegui Agora os Rogs Estão sendo alvos De defesa Aqui no centro Só que não tem mais Torre arqueira Lá em cima E eu vou conseguir finalizar Curei Até faltou Rog Para essa torre arqueira Faltou uns dois Rogzinhos Aqui nessa posição Mas felizmente Alguns abriram para ela E quebraram Então E curei no final também Sobrou 900 Rog Nesse ataque Então A ideia do Kali A ideia da entrada Foi boa Gostei Só que Faltou alguns ajustes O ajuste que eu costumo fazer E já era Foi PT de De Rog Nessa base número 15 E Agora eu vou mostrar Deixa eu ver Tivemos os PT's Eu tive um PT Dois PT de Uok e Lallum Mito Nessa base Essa aqui eu fechei Com dois ataques No meu primeiro ataque Eu dei 97% Eu vou explicar porquê Eu estou levando dois Venenos Exatamente por conta disso No meu primeiro ataque Eu joguei uma Fúria Nessa posição E eu vi que nesse posicionamento Eu não precisava dar Fúria Para pegar a Rainha Porque a Rainha Não era alvo de nada Então a Fúria Foi desperdiçada Nesse posicionamento Então basicamente Faltou uma Cura Para o Drop Porque aqui tinha Três ou quatro Tesla Junto Então eu tirei a Fúria Que eu já tinha Jogado nessa posição Levei uma aceleração A menos E meti uma Cura Então esse foi O meu ajuste Do meu feito 97% Então a minha ideia Era iniciar um OK Por baixo Perceba As Infernos Sim eu não chego Agindo nesse compartimento Nenhuma das duas Então a minha ideia Era iniciar um OK Nessa posição Quebrando no canhão Acessando As duas X-Bestas E matando o castelo Tá vendo que o castelo Sai nessa posição Depois de eu matar o castelo Eu quebro nesse canhão Eu não quebro Para frente Entendeu Porque aqui não existe Muito motivo Para eu quebrar Aqui na X-Besta Ou nessa torre do mago Aqui é melhor Quebrar no canhão Porque daí a Rainha Faz essa trajetória E vem de encontro A segunda Inferno Só que daí o castelo Já está morto Se a Rainha Vem para o inferno Com o castelo morto Ela consegue finalizar O inferno com o poder Algumas variações De Uau Pode ser feito isso Entendeu Normalmente é melhor Você manter a Rainha Só que se o castelo Já está morto Ela pode vir para o inferno Um dos maiores problemas É lidar com o castelo E o inferno Ao mesmo tempo Entenderam Então ou você mantém longe Existem três opções De variação de Uau Você mantém longe O Uau Todo Você mata o castelo Antes de entrar em contato Com o inferno Ou você leva o inferno Bem no começo do Uau Para depois lidar com o castelo Essa terceira opção É a mais difícil de todas Raramente eu faço Esse tipo de configuração Que eu entro direto Levo o inferno Porque depois eu não tenho Poder da Rainha Para poder improvisar Alguma coisa assim Entendeu Eu prefiro a primeira variação Mantê-la longe dos infernos Mas essa segunda variação Também funciona bem Se o castelo já está morto Então o Uau Nesse postamento Aqui é fácil Se afunilar com o Mago Eu vou ser a Nanny Baby Soltei o Mago Soltei a Queen Agora estou esperando A Rainha tomar dano Porque senão A Curadora pode ser que vá para o Mago Estou esperando A Rainha tomar dano E agora eu vou soltar As Curadoras nessa lateral Porque obviamente Eu quero aproveitar O efeito da Fúria Para quebrar o muro Também no canhão Olha lá Meti a Fúria Estou esperando O canhão ser construção Mais próxima Levou a Torrequeira Quebrei 3 quebrou de muro Esse aqui eu fiz scout Não, não, não Eu não fiz scout Eu fiz o meu hit Com o CV10 Nessa posição Eu usei 4 quebrou de muro E acabou sendo demais Quando eu ajustei Levei só 3 O rei está direcionando Aquela lateral Soltei quebrou de muro direto Que eu já sabia Que não tinha bombinha E esse walk Foi top Pt top Saiu o castelo Meti o veneno Meti a Fúria O rei teve um aproveitamento Um monstro Porque ele ficou Tancando essas 3 defesas Por um tempasso E vai ajudar Para caralho No walk da rainha Limpei aquela posição E agora Eu vou vir para o inferno Só que agora Eu tenho poder Entenderam E no meu outro ataque O que eu fiz No meu outro ataque Eu joguei uma Fúria Nessa posição Exatamente aqui Só que eu vi Que foi inútil a Fúria Porque a rainha A rainha não é alvo De defesa nenhuma Nessa posição Tem nada A rita na rainha Nada, nada, nada Nem Tesla Nem XB Nem nada Então a Fúria Foi desnecessária Quando eu reitei No meu primeiro ataque Eu dropei com uma Fúria Joguei uma Fúria Nessa posição E meti 5 acelerações Entenderam Aí meu ajuste Eu tirei uma aceleração E tirei a Fúria Meti um veneno Pra pegar a rainha Do cara Nessa posição E joguei uma Cura Nesse posicionamento Funcionou milhões De vezes melhor Porque tinha 500 Teslas nessa posição Meu drop Não conseguiu finalizar Ficou essa defesa De pé com 2 de life Quase de IPT Acho que eu dei 97% Se não me engano Aí a rainha Finalizou a defesa No final Só que não Deu tempo Então estou dropando Nessa posição Perceba Lava level 3 aqui E o level 4 Nessa defesa Porque o Lava level 4 Não morre pra inferno single Tá vendo O Lava level 3 aqui É meio que suicida Ele vai morrer Mas ele vai Desarmar as bombas Da inferno E tancar a torre do mago Temporalmente E esse aqui É o Lava que vai Tancar meu drop Eu deixei duas As celeções dropadas Já pro balão E caminhando O mais rápido possível E esses balões Aqui bateu doença Não sei porque eu dropei Dropei errado Realmente E a rainha Tá tancando X besta Por isso que o álcool É forte Entendeu Se você consegue Manter a rainha Viva Rainha Tancando X besta Ajudando pra caralho O álcool Levou até a torre do mago E fechei Então PT top De álcool Nessa base Número 10 Gostei bastante Desse ataque Eu não costumo Fazer muito walk Mas Essa base Tava fraca Pra essa configuração Quando eu bati o olho Eu pensei Se eu quebrar aqui No canhão Quebrar depois Naquele outro canhão É de boa Então eu gostei Essa número 12 Eu também fiz walk Por quê? Porque tinha uma inferno Modo múltiplo Decidiram botar Uma inferno Modo múltiplo Aí inclusive A gente deu Acho que Três feios Nesse layout O pessoal Tava se equivocando Eu não tava muito No começo Da guerra Eu não participei O pessoal fez Alguns hits Nessa base Deram três feios Nela O Kalia deu um feio O David deu um feio O PK deu um feio Eles se equivocaram Ao meu ver Porque eles estavam Tendo entrar aqui por cima Eu não gostei Porque é muito chato Se quebrar o muro Nessa torre do mago Entendeu? É complicado De fazer uma quebra de muro Aqui Tanto que O Kalia deu feio Porque ele errou Quebrando de muro O David deu feio Porque ele Tentou quebrar o muro Só que ele demorou Na fúria da rainha E perdeu a rainha E o PK deu feio Porque o PK Foi ele que conseguiu Quebrar o muro Nessa posição Só que ele quebrou o muro E a rainha rodou pra cima Por algum motivo Então eu pensei É mais fácil Fazer um auk por baixo Entendeu? Nessa posição Aqui por baixo Subindo Porque aqui É o quebro do canhão Leva a defesa Com facilidade Não lido com o dispersor O dispersor vai encher A pó de saco no auk E o rei nessa lateral Limpa uma porrada De tesla Eu poderia O auk deles Daria PT? Daria cara Eu acredito que daria PT Só que é muito chato De ser executado E como os caras Já tinham dado feio Três vezes Nesse layout Eu não gosto muito De repetir um ataque Que tá dando muito feio Entendeu? A tendência é a gente Dar feio também Entendeu? Não é porque Ter três pessoas Deu feio Que tu vai lá Imitar e fechar de boa A chance de você dar feio É alta Então eu modifiquei Eu fiz um hit Dei 92% E Dei feio time Porque basicamente ficou Acho que Eu esqueci de dropar A balão nessa tesla E dei feio time Essa tesla ficou de pé Os balões voltaram pra ela Então Coisa que Acabei Nubando completamente Então Estou iniciando o auk Por baixo Vai ter um valor Extremo Porque eu não vou Precisar de fúria Pra esse auk Olha só o que vai acontecer Aqui Agora Quebrei o muro Exatamente no canhão Pra rainha entrar E agora a rainha Vai ter um direcionamento Bom Vou soltar o rei Aqui eu fiquei Meio preocupado Nessa posição Das curadoras Irem pra cima do rei Porque o rei Estava tomando dano Mas felizmente A rainha também Estava tomando dano E agora Eu sabia que tinha Acho que Duas ou três tesla Aqui fora Acho que tinha Três tesla aqui fora Não duas E uma tesla aqui dentro Então eu fiquei segurando Quando eu hitei A primeira vez Com o cv10 Eu joguei uma fúria Nessa posição Eu fiquei com medo Mas depois Observando o meu hit Não precisava da fúria Porque o rei Estava tancando tesla E tudo Soltei um balãozinho Para ajudar O rei a quebrar Aquela tesla E o auk Caminhou muito bem Olha o tanto de defesa Que eu já levei Levei uma porrada De coisa Isso é Sem fúria E agora Vou meter a fúria Pra finalizar o castelo A minha ideia Era quebrar no canhão Solta o quebrador De muro aqui E quebro exatamente Na quina do canhão Dando acesso pra rainha E pra parte superior Do layout Olha lá Então essa noção Foi extrema Soltei um servinho Eu levei 12 servos Porque no meu primeiro ataque Eu dei feio por tempo Então Eu Pensei Não Vou levar 12 servos Agora eu vou dropar O drop melhor Seu efeito por aqui É aquele mesmo conceito Que eu explico Pra cv9 Entenderam? Por onde você inicia Normalmente Num posicionamento Que você neutraliza Com rapidez As tos do mago Então o drop Sem dúvida Melhor seu efeito por aqui Porque se eu drop Por baixo Além de eu lidar de frente Com o dispersor Os dois lavas Vão morrer rapidamente Nesse tipo de configuração Tá vendo? Porque tem a inferno Single do lado Entenderam? Vou chegar aqui em cima Tem 3 tos do mago Pra finalizar Na verdade 2 Porque a rainha Mutualmente iria finalizar essa Então sem dúvida nenhuma O drop melhor Seu efeito por cima Finalizar Onde não tem dano em área Tá vendo? Por isso que eu não tô levando cura 5 acelerações Em tupo de aceleração Aqui embaixo Eu consigo levar isso aqui Com facilidade Porque só tem defesa E basicamente é inferno Então o meu foco principal É quebrar isso aqui Ó Dropei 4 Ó 4 4 3 ali naquela posição Só que infelizmente Eu perdi um balão Pra uma bomba preta E ficaram só 3 Isso vai me prejudicar Porque eu não vou quebrar A torre do mago instantânea Tá vendo? O balão tomou um pouco mais de dano E como eu dropei 4 Na torre arqueira Vem 4 balões pra torre do mago E quebra ela instantânea Olha ali Tá vendo? Agilidade No drop Uma fúria em cima da X bestas Dropei 4 balões nessa tesla Essa tesla que fez eu dar feio No meu outro ataque Eu esqueci de dropar balão em cima dela O drop fez tudo isso aqui A tesla matou todos os servos Que estavam nessa lateral Ainda o balão levou 10 anos pra ir Até a tesla Lardei feio por tempo E vou simplesmente Meter no milhão de aceleração E acabou Não tem daniária na parte final O drop finaliza E já era PT top De walk la luna Essa base No 12 Também gostei Deixa eu ver Deixa eu ver o que mais faltou E tivemos o Deixa eu ver A 8 eu já mostrei A 9 A 10 11 12 13 Faltou a 14 14 eu não mostrei Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui Essa aqui Ah tá Essa aqui eu mitei Essa aqui foi Ideia do Léo Essa base a gente deu 3 feios De Gobo roll Entendeu? Fazendo uma entrada aqui por baixo Fiz uma entrada aqui por baixo Jogando um pulo aqui no meio Eu dei 97 95 Uma coisa assim Eu dei 2 feio time E Não, não Foi um feio time E um feio Porque ficou uma defesa de pé Aí o João também tentou Repetir a minha variação E daí o feio também Deu 3 feios Aí eu mudei a variação O Léo falou que iria cair pra spam E eu pensei Cara Eu vou tentar essa porra desse spam Eu nunca tinha feito essa merda Mas eu achei que iria funcionar Entrando aqui por baixo Entupindo o bonde Na verdade eu não tinha muita ideia Do que iria acontecer Era a última base pra gente fechar Eu pensei Cara Eu vou fazer esse spam Talvez funcione Talvez dê certo E esse ataque Tá muito forte E eu levei 6 rog O pessoal sempre leva rog Nessa configuração Porque as vezes fica Alguma defesa que a Valk Não leva Ela fica apanhando de graça Novamente Configuração gigante Dois balas A funilão dessa torre arqueira A rainha ali naquela posição Minha ideia era levar Todas as defesas Rodar pra cá Quebrar na cabana do construtor A maioria das pessoas Não quebra o muro Quando entra com o Valk Eu levei quebrando de muro Apenas por segurança Porque aqui tinha Duas cabanas do construtor Tá vendo Eu vou soltar um bala Nessa posição Se não me engano Não sei se eu cheguei a soltar Soltei um bala Nessa posição Exatamente pro quique Do bala no armazém Cara Esse aqui é Um nível extremo Levar Acabou no construtor Que tá ali atrás Que pariu Agora eu afunilei Completamente Essa lateral E agora O Valk Tá apenas 4 curadoras Porque eu iria jogar Uma fúria Então Como eu já iria jogar Fúria De um jeito ou de outro 4 curadoras Era melhor Infelizmente A defesa Matou 2 curadoras Agora eu soltar o Bone Por baixo Uma porrada de bala Tá completamente afunilada Essa lateral A Valk Tende a não E vou jogar 2 Renan A sair do castelo Apenas porque Não tem porque Ter preocupação com Caveira em modo terrestre Quando eu tô entrando Com 12 Valk A própria Valk vai fuder completamente Então 2 Renan A sair do castelo É melhor E se mete Metiu o louco Esse tipo de ataque Seu foco é botar Todo mundo lá no meio Botei todo mundo lá E vou Fuder completamente O Centro Silealte E gera E agora vem aquela Calma nos rogues Tem que ter calma Espera a sua entrada Levar o máximo possível Não tem porque Se eu tivesse dropado 6 rogues agora Igual um doente Muito provavelmente Eu teria dado feio Muito provavelmente Eu teria dado feio Você tem que esperar A sua entrada Você tem que esperar A entrada chegar junto Com os rogues A entrada tá ainda ali Tem um monte de bala E valk vivo Só tenho 6 rogues Deixa a entrada e levando Vamos ver o tanto Que ela vai levar Chegou ali Eu levou a Tesla Vai levar a torre do mago Agora eu dropei Eu vou dropar 3 rogues Nessa torre do mago Porque eu sabia que A inferno tava focada Nessas tropas Infelizmente acabou Redirecionando pros rogues Mas Eu dropei até um pouco Espalhado E tô esperando Eu tenho 3 rogues Para finalizar E eu fiquei vendo Se Agora eu vou ficar esperando A inferno 5 Se distrair com as rogues E dropei 3 rogues Em cima dela E finalizei Porém que pareça Consegui PT's ainda Tive a calma extrema No final E já era Então Esse foi o PT Na base número 14 Então se for os meus PT's Na número 16 Foi o PT do Bernardo Acho que ele fechou Sem scout Essa vila Deixa eu ver Foi sem scout Esse é um layout Que a gente já tinha atacado Uma vez Acho que foi Não lembro qual guerra Que foi Mas Esse aqui A gente já tinha PT'sado Até trouxe em vídeo Dois balas Nessa posição Eu até comentei no vídeo Por que eu Usava o bala Nessa posição Porque depois O kick do bala Levar O coletor de lixir Então esse é um layout Que já era conhecido E O Bernardo fechou Sem scout Quebrou ali naquela posição E vai fazer uma Variação gobo roll Padrão Tá levando até um mineiro Nessa configuração Eu não entendi tanto Por que o mineiro Talvez pra levar Alguma construção Que a entrada Não leva Ele levou Todo aquele posicionamento O bonde entrou Ele vai pegar a rainha Agora Ó Pegou Vai ter que ficar Até meio puxado Caralho Porra Quase não pegou a rainha Mas levou Agora dropou os rogs Ali naquele posicionamento Vai cadenciar um pouco Acho que até dropou Rog demais Aqui no começo Não precisava 500 rogs Poderia ter cadenciado Um pouco mais Aqui por cima Ele dropou muito Rog ali no começo Poderia ter espalhado Um pouco mais Mas mesmo assim Ele vai conseguir fechar Curou ali Naquele posicionamento E tem mais uma cura Pro final Junto com o feitiço De veneno Pra lidar com o rei E as caveirinhas E curou Então Tá aí O PT top De Goborrol do Bernardo Aqui no clã A gente costuma Fazer muito Goborrol A galera curta Eu também curto E Essa aí foi Sem scout Configuração de leado Que a gente já conhecia Então Então variação Que eu gostei Deixa eu ver aqui A número 17 Também foi o Bernardo Que fechou Ele deu PT Sem scout Nesse layout Deixa eu ver O que ele fez aqui Aqui fiz um Walkbowit O Bernardo é muito bom De walkbowit Ele gosta bastante De fazer essa configuração E Essa aqui Pelo fato de estar Sem scout Ele vai abrir Ah Ele vai quebrar Esse muro Nessa posição Perceba aqui A inferno singular Chega muita G Ali em cima Então ele consegue fazer Um walk Com tranquilidade Nessa posição Ele abriu com 4 terremotos Meio Cara 4 terremotos Tem um valor monstro Nessa posição Porque abriu A base inteira Puta que pariu Ele basicamente Trocou 2 pulos Por 4 terremotos Coisa que eu gostei Tá iniciando ali por cima Acho que nem vai ser necessária A utilização de fúria Nessa parte inicial Coisa que vai ajudar bastante Ele ali Não precisou de fúria E agora Abriu todo o meio Do layout Ele vai quebrar aqui No armazém de ouro Porque aqui Basicamente não tem dano em área E ele consegue Finalizar aquele possemento Facilidade Soltou Brushy Bowler Ali naquela ponta Soltou o gigante Soltou o rei Vai quebrar Meteu a fúria Pra ter certeza Meio que ter certeza De ser quebrei o muro O castelo Saiu meio atravessar Em cima da queen Coisa que Chateou um pouco Mas não vai prejudicar tanto Meteu mais uma fúria No meio Um scale Pra distrair Infermout single Também gostei bastante Dessa noção dele E tá levando A brushy Bowler Limpando toda essa lateral E Cara Foi um spam meio louco Mas funcionou Olha aí Sem scout As curadoras Isso aqui é uma das coisas Que ajuda Quando a curadora Redireciona para o Bowler Tá vendo que ele não Entrou com cura Ele não entrou com cura Exatamente por conta disso O fato de já ter a curadora Naquela posição Ela cura Os Bowler Essas são das coisas Que as vezes eu entrava Em walkable hit com cura Mas é meio que inútil Melhor você entupir e fúria Na grande maioria Das configurações E ele vai conseguir finalizar Tem o poder da rainha Nesse posicionamento Vai sobrar bastante Brushy Bowler ainda Ah não O poder da rainha Ele já tinha utilizado Mas sobrou bastante tropas Então O Bernardo Dois PT Sem scout Nessa guerra E parabéns Parabéns O Bernardo gosta De ir sem scout Ele sempre fala Ó Mari Deixa 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 12 Deixa 13 Para ir sem scout E a porra toda Ele gosta de hitar As bases sem scout Eu não sei porquê Tá Ele tem esse costume É Tivemos o PT do Kalia Nessa base O Kalia fez um Lalo Não sei se foi sem scout Então Provavelmente foi sem scout Eu acho que foi sem scout Esse ataque também Essas bases mais fracas A gente costuma hitar Sem scout Então A ideia dele era Entrar aqui por baixo Nesse posicionamento Usando o Rei Para direcionar É Acho que Ele queria pegar o Castelo Provavelmente Nessa configuração Porque o Castelo Está meio deslocado Ele sai nesse posicionamento Eu nem cheguei a acompanhar Muito esse ataque Mas acho que foi Exatamente isso Tá vendo E agora Ou ele vai matar o Castelo No canto com o Baby Acho que ele vai matar o Castelo É Ele está usando o Baby Ele vai matar o Castelo No lado com o Baby Chamar o Castelo Chamar o Castelo No canto E caramba E caramba O cara meteu o louco Ele viu que pegou o Baby Nem se estressou Meteu o Veneno aqui Caramba Não calma Puta que pariu O cara Dropa e mata o Castelo Com o Baby No veneno Ao mesmo tempo Cara Esse cara é mito demais Puta que pariu Esse negócio De chamar o Castelo Pro canto E matar com o Baby É pros noob Entendeu Os mitos Dropa E mata o Castelo Ao mesmo tempo Olha só o que está acontecendo Aqui O cara está dropando Nossa O cara tem um nível avançado Eu não tinha visto Essa porra Caralho Puta que pariu Aí tu está querendo Humilhar demais os caras Meter uma fura Naquela posição Ele fica parecendo Um monte de Tesla Então ele curou Gostei Dois veneno em cima Três Tesla Junto com o Torre do Mago Essa cura foi Que vai conseguir fazer Ele finalizar essa posição Continua o drop Aqui nesse posicionamento Está vendo Que tem um aproveitamento Bom dos Lavas O Lava não morre Para o Inferno Sim Eu também gostei Dessa configuração Está vendo Que ele acabou Segurando mais Para dropar Nesse posicionamento O balão desgovernou Um pouco Essa fúria Não foi muito bem dropada Não foi Porque esses balões Atendessem a morrer Realmente Atendessem a morrer Naquela configuração E vai Quebrou Essa fúria Poderia ter sido Um pouco melhor Posicionada Talvez até uma cura Para o final Seria melhor Do que a fúria Não sei Mas ele vai conseguir Finalizar meio que Na base do Desespero Puta que pariu Ih caralho Eita porra Ainda bem que ele tem Um milhão de servos E finalizou Porra Calha Cagou fortemente Dropou dois servos Ali E fechou Então está aí Deixa eu ver se foi sem scout Vamos verificar se foi sem scout Deixa eu ver Aqui Cadê Número 18 Número 18 Foi sem scout Porra Calha mito Fechou sem scout Essa vila Então parabéns aí Calha Fez um Um drop Relativamente interessante Eu sei que eu vou Talvez alguns Pôs antes Feitiço Essa aqui Foi a minha maior doença Dessa guerra Eu fechei essa vila Sem scout O último CV10 deles Eu meti um spam Nessa porra Essa vila aqui E eu esqueci Do segundo pulo Mano Eu me esqueci Levei duas curas Por que? Porque Não sei cara Acho que tinha uma cura Já pronta Nas tropas Eu nem percebi Era pra entrar Com duas furas E dois pulos Eu quase dei feio Eu spamei completamente Por que? Porque era uma vila Com defesa fraca Entenderam? E o spam funciona bem E estava sem scout Já perdi o meu baby dragon Com uma bomba preta Do lado de fora Já comecei a ficar puto Fiz aquela configuração De spam do Kronos Que basicamente Você utiliza apenas Brushy Baller Em uma das laterais Aqui não tem porque Usar Brushy Baller Nessa posição Não tem defesa nenhuma Nessa lateral Entenderam? Não tem porra nenhuma Então Brushy Baller Apenas na parte superior Aí meti dois golems E meti o bond Naquela posição Apareceu uma litesa Aqui que já vai chatear Um pouco Meti O pulo Nesse postamento Meti o veneno Aí eu acho que Eu vou curar Nessa posição Não sei se eu cheguei Eu curar aqui Curei E agora Vai ser dois Porque faltou o segundo Pulo nessa posição Soltei uma curadora Para proteger as bruxas Lá da parte superior E acho que Entrar com dois golems Foi demais Foi muito golem O golem vai ficar vivo Olha só Vai ficar dois golems vivos Puta que pariu E é mais Ainda sobrou Bastante tropa No final O que vai fuder Que o tempo Vai ficar puxado Acho que faltou Quatro a cinco segundos Olha aí Tem dois golems full life Puta que pariu Olha só E Deu essa doença Não Tem um golem full life Não Dois golems Olha ali Olha só Que merda Dois golems full E Mas Consegui fechar Meti o spam louco Por isso que eu não gosto de spam É a doença Esqueci do pulo E a porra toda Mas Você foda Foi PT Foi um dos últimos ataques Também Já estava cansado Então Eu nem pensei muito Se meteu Eu leio a base É cara Vou meter Quatro bruxas aqui Dois golem Pulo E se foda E Já era Então Essa foi A recap Dessa nossa guerra Contra o Mech Aliança Recap CV10 Então Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E abraço aí galera